Ladrões encontram muitas oportunidades de agir nos aeroportos de São Paulo. O que aconteceu em Congonhas com uma funcionária de uma companhia aérea é mais um caso que expõe as falhas na segurança dessas instituições. Num dos principais aeroportos do país, cenas de violência. O tumulto é por causa de um assalto. Câmeras do aeroporto registram o momento em que seguranças correm para ajudar cinco funcionários de uma empresa aérea que haviam saído do trabalho. Essa mulher se recusou a entregar a bolsa. Um dos bandidos a agrediu com coronhadas na cabeça. O grupo foi abordado por dois homens, perto da entrada principal do aeroporto. Eram 11 horas da noite. Congonhas tinha acabado de fechar. Tem que ser uma atitude planejada, senão não consegue fazer. As pessoas sabiam onde estacionar o carro, sabiam que muro que tinham que pular, sabiam que hora que eles tinham que estar naquele ponto, a quem iam assaltar, como assaltar e se a pessoa reagisse, eles sabiam o que fazer. Ou seja, tudo ensaiado. Os assaltantes fugiram num carro. Eles levaram telefone celular. Esse assalto coloca em dúvida a segurança do aeroporto de Congonhas. O crime foi nessa parte externa, bem perto da avenida. E agora a pergunta que se faz é natural. De quem é a responsabilidade? Do aeroporto? Da polícia? De todos os envolvidos? A administração do aeroporto afirma que não tem responsabilidade sobre o assalto, já que tudo aconteceu do lado de fora. A polícia acredita que não houve falhas na segurança. Foi um fato isolado. Nós estamos aí com as equipes de investigadores na rua para a gente conseguir localizar e identificar os autores do roubo. Não é o que pensa esse especialista. Ele afirma que há problemas na prevenção e no combate aos crimes. A Infraero, quando diz que ela não tem responsabilidade sobre a área externa, é verdade. Mas é ela que atrai todas essas pessoas para o aeroporto. A polícia militar conhece muito bem esses pontos e conhece esse formato de assalto. Só que a polícia militar não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. As imagens de circuito de segurança mostradas no começo dessa reportagem são as únicas divulgadas até agora. O momento do assalto com os bandidos não foi registrado pelo aeroporto, o que segundo o especialista é mais uma falha. É um ponto cego nesse momento. Existem câmeras que conseguiriam pegar lá sim, mas não precisa de uma câmera tão potente. Na verdade você pode muito bem mapear aquela região com câmeras mais localizadas, com uma iluminação melhor e evidente que a Honda é uma coisa necessária e importante. Manuel está há 10 anos em Congonhas. Ele tem um estacionamento ao lado do aeroporto e acha que a segurança deixa a desejar. Algumas vezes tem pessoas que trabalham no aeroporto que acham que é a segurança interna, mas não é polícia. Então eles não têm arma. E se tem ladrão com arma, é difícil de combater contra isso. Bandidos têm usado aeroportos brasileiros para agir. Em Congonhas, uma quadrilha procurava as vítimas na área de desembarque. Eles eram especialistas em roubar computadores portáteis. Em Guarulhos, assaltantes furtavam bagagens de passageiros. Eles aproveitavam segundos de descuido para levar tudo o que conseguiam. Até estepes de carros já foram roubados no estacionamento em Cumbica. No ano passado, o aeroporto de Congonhas recebeu quase 17 milhões de passageiros. Mas quem passa por aqui não se considera lá muito à vontade. As pessoas têm medo. Atenção a tudo. No celular, mas sempre atento. Não é um ambiente tão seguro assim. Tanto que a gente fica aqui, fica com mala na mão, está presa. Não é o tipo de coisa que a gente fica totalmente tranquilo. Falta um pouco de policiamento. A gente vê isso, mais policiais ao redor. Acho que quando tem a presença dos policiais, dá uma impressão de mais segurança. A violência dentro e fora do aeroporto é uma preocupação. Aqui a gente vê diariamente na televisão assalto, roubo de bagagem, essas coisas. Era para ser bem mais seguro, né? Para tanta gente que chega e sai, né? A polícia ainda não tem pistas dos bandidos que assaltaram e agrediram os funcionários da companhia aérea. A ocorrência, que é tratada como um fato isolado, preocupa. Até agora, não foi anunciada qualquer mudança na segurança do local. Não é possível não acontecer nada depois do que aconteceu aqui. Então, houve um problema. Esse problema tem que ser avaliado e tem que se buscar soluções.